Um momento difícil que estamos todos nós atravessando com esta pandemia. A Caça de Agricultura se irmana com a Federação da Agricultura, se irmana com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte para fazer a contribuição possível nesse momento que estamos enfrentando de grande dificuldade. Pois é, pessoal. Agora estamos dentro da indústria no centro do estado de Macaíba envasando os primeiros 2.600 litros doados pela Caça de Agricultura para ajudar, já a partir de amanhã, a rede hospitalar do estado do Rio Grande do Norte. Está indo ao para todas as regiões do nosso estado, contribuindo nesse momento da crise para juntar todos os impostos do setor produtivo, o governo do estado, a Secretaria de Saúde para que juntos possamos vencer essa crise do coronavírus. E precisamos agradecer a todos os parceiros, a Caça de Agricultura, a Fruticultura, todos que estão envolvidos, como a Sterbol, a MD8, a empresa de Black Food, que está colocando sua indústria à disposição exclusivamente para poder fazer o envase do álcool. E é com muita felicidade que hoje nós já estamos fazendo a primeira entrega de álcool a 70 para ir para os hospitais, postos de saúde. É a contribuição do álcool. O álcool é álcool. E nós vamos sim fazer com que cada vez mais, todos nós juntos, possamos superar esse momento da pandemia do coronavírus.